E amigos do Agreste News 24 horas e a nossa equipe nesse momento chegando aqui na rua Nossa Senhora da Conceição onde por volta de meio dia e quinze aconteceu o princípio de incêndio exatamente nessa casa que você está vendo através de nossas imagens. Imagens feitas pela nossa equipe que esteve no local mostram o tamanho do estrago provocado pelas chamas em diferentes cômodos, onde há paredes e tetos descurecidos por fogo e fumaça. O fogo foi controlado através de carros-pipa cedidos pela prefeitura. E foi muito importante, gente, o apoio dos moradores vizinhos que ajudaram no combate às chamas. Aí foi na hora que se ajuntou a população da rua mesmo e se ajuntou para apagar o fogo. Através disso foi que diminuiu mais um pouco desse fogo. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já tinha sido apagado. Foi feita uma rápida vistoria e isolada a área. Ninguém se feriu, apenas danos materiais. Vamos ouvir o que disse o tenente Emanuel. Um princípio de incêndio na casa. Acredita-se que por causa de uma criança com papel tocou fogo. Tem uma senhora que foi para o hospital e está sendo medicada. Ela teve queimaduras no braço esquerdo, mas passa bem. A estrutura aqui ficou totalmente abalada e perdida. Agradeço até a prefeitura por ter mandado o carro-pipra para antecipar o combate. Agora somente a reconstrução e a demolição desse prédio. Tenente, pelo que vocês observaram aqui, perda total? Sim, nessa propriedade perda total. Não há. Eu não posso falar porque é necessário que venha um engenheiro da secretaria para que ela possa fazer essa avaliação, mas precisamente isso pediu o laudo. O proprietário se absteve da perícia do Corpo de Bombeiros e agora somente a tratativa para a reconstrução. Episódio nessa natureza ligar para o? Corpo de Bombeiros, 193. Eu vou até pedir para que seja divulgado aqui, posteriormente, um número que a gente tem uma central direta, para que não fique passando por terceiros. Ok? Obrigado. Obrigado, senhor tenente. Sucesso. Essa foi mais uma matéria exclusiva com oferecimento de Giral Pet Shop. Na Araiana, o provedor. Raimundo Pinheiro, o RP de Giral. Giral Motos. Quer comprar uma moto naquele princípio e facilitada? Procure hoje mesmo o amigo Rogério, na Rua do Sol, no centro de Giral do Ponciano. E na hora que você quiser passar aquele final de semana diferenciado, procure a pousada e restaurante Grande Rio, na cidade de Trepú. Patrocinando também o nosso trabalho, Promorar, construtora e incorporadora. Com imagens e apoio técnico de Marivaldo Vitor II. Para o Agrest News 24 horas, o programa do povo. Marivaldo Vitor, aqui e agora. Marivaldo Vitor, aqui e agora. Marivaldo Vitor, aqui e agora. Marivaldo Vitor, aqui. Obrigado.